Fala pessoal, João, tudo beleza? E esse é um vlog de final de ano, vamos falar pra vocês algumas coisas que aconteceram durante o ano, agradecer a vocês e comentar sobre o nosso recesso, como é que vai funcionar as questões de entrega e prazos e tudo mais, pra você ficar tranquilo contra as compras na chipart, tá? Então deixa um likezinho que é importante, compartilhar, compartilhar esses vídeos pra o maior número de pessoas receber essa informação, pra depois ninguém ficar na dúvida não avisar, então ajuda aí, dá um likezinho pra compartilhar, não custa nada. Já faz sete anos, sei lá, que a gente faz desse jeito, então nesse ano não vai ser nada diferente. Funciona perfeitamente, o que acontece pessoal? Nós vamos parar de trabalhar agora dia 20 do 12, 20 do 12 encerra o nosso expediente e a gente retoma as atividades dia 6 do 1, que é na segunda-feira, tá? Então até lá não vai ter montagem de computadores, não vai ter envio de computadores, não vai ter envio de peças, não vai ter nada, então você comprando agora você vai ver que no site tá com prazo maior, vai pensar, pô, 30 dias pra eu receber. Úteis. É, úteis, 30 dias úteis, exatamente por causa que só nessa parada ele vai dar 14 dias úteis, então depois que nós voltarmos vai começar toda a montagem, obviamente aquele prazo tá um pouco estourado, um pouco a mais, pra não acontecer nenhum imprevisto, provavelmente você vai receber muito antes dos 30 dias úteis um computador, por exemplo, tá? Mas a gente já bota sempre um prazo a mais do que ficar mentindo, botando lá 10 de 8 dias úteis e te entregar em 30, não. E depois tem que responder reclamação, reclama aqui ou alguma coisa assim. Exatamente, porque a gente sempre faz assim porque é jogar limpo com o consumidor, né? Tu tá comprando tanto ciente que tu vai receber. Poderia ter deixado agora, até sexta-feira, 5 dias úteis pra entrega? O pessoal ia comprar na esperança de receber isso no Natal, ia ter vendido um monte e daí ninguém ia receber isso no Natal, ia dar maior B.O. depois, então não. Isso, ia ter mãe ligando, cadê o preço do meu filho? A gente faz sempre certinho assim, então vocês podem comprar normalmente, o site vai estar funcionando, vai estar vendendo, você pode comprar normalmente, porém vai ter o prazo de entrega alterado, mas vai ser tudo entregue conforme pra vocês prometido ali no site. Então, se atentos, na hora que tu comprar vai dar o prazo previsto de entrega, aquele é o prazo máximo pra você receber. Bem provável que vai chegar tudo antes, porque voltando dia 6 a produção vai voltar em massa, montando PC, montando tudo e enviando todas as peças rapidinho. E peça avulsa vai ser o que vai mais rápido, embora depois que voltou, só empacotar e mandar, e depois os PCs tem o prazo de montar e testar e enviar, então é bem rápido, já tem algumas coisas que ficaram... É, mas sempre quando a gente volta, só pra vocês entenderem, sempre quando a gente volta em janeiro, a gente trabalha um pouco até mais tarde, a gente trabalha, se precisar trabalhar num sábado a gente trabalha, se a gente vê que a produção não tá indo na velocidade, a gente tem que ir. Então, tipo, nunca deu problema, na verdade. Não, nunca deu problema. É só avisar, a gente avisa bem, já bota bem antes esse prazo pra se resguardar, né? Então, começando o vídeo por essa parte, quando é que o pessoal fica com mais dúvida no final de ano se pode comprar ou não pode, pode comprar sim, só o prazo está alterado um pouco pra maior, tá? E comentar um pouco sobre esse ano, cara, que a gente sempre faz, né? Comentar o ano, o ano foi um ano um pouco conturbado, 2020 vai ser melhor, porque esse ano a gente se focou em muitas coisas de fábrica, fábrica, entre aspas, linha de montagem, uma produção com qualidade melhor do que a gente já tinha. A gente teve muitos problemas, assim, por dizer, questão de implementação de ISO, aí tira o vará disso, tira não sei o que lá, autorização daquilo, pega, manda não sei o que lá pra tal ministério que tem que ter assinatura, tem que mandar bem. Não é fácil, fazer tudo certo é complicado. Muita coisa enrolada, assim, por dizer, mas foi tudo pra um bem maior, tudo pra conseguir escalonar o nosso trabalho, conseguir escalonar nossas vendas, conseguir escalonar a nossa linha de produção, pra ano que vem tá as coisas mais tranquilas, assim, por dizer. É, então ano que vem provavelmente vocês vão ver a parte onde a gente monta computador, vai sair com o pessoal que é tudo, quer ver onde é que é, como é que funciona a montagem e tal, acho que é uma esteira, não é esteira. É uma esteira, tem umas esteiras, assim, um monte de pessoas trabalhando. A gente vai mostrar pra vocês, então, mas tem que deixar tudo pronto, não adianta eles mostrar agora, sem as certificações, a gente vai mostrar quando tiver tudo ok, tudo certinho, pra gente... Pai se fregar na cara das inimigas, essa é a moral. Exatamente. Essa é a moral. E daí vocês vão poder ver quem tem um processo de qualidade e quem não tem, daí vocês vão poder julgar o que acharam necessário. Sim. Mas foi um ano bom, tirando todos os imprevistos, todas essas porcaria de dólar estouradas. Sinceramente, eu acho que o ano foi ruim pros jogadores pela quantidade de jogos, eu achei que foi um ano fraco de jogos. Ah, sim, isso sim, de jogos. Ao meu ver, em lançamentos de jogos, Stripe Away, sabe aquele jogo que todo mundo para e fica falando por uma, duas, três semanas, um mês? Um GTA da vida. Um GTA da vida? Não teve. Não teve. Teve o Red Dead, mas teve muita gente falando mal por causa do lá, um cheiro de gente que não conseguia jogar, então, na verdade, teve uma repercussão ao contrário do que deveria ter tido, assim, por dizer. Mas, ao meu ver, esse ano não teve, assim, meu Deus, parem tudo e vamos testar tal coisa, coisa, vamos fazer tal coisa. Ao meu ver, esse ano, em jogos, talvez a impressão minha de velho pai que eu tô tendo aqui, mas a impressão que eu tive foi, esse ano foi um ano muito fraco em relação a jogos bons lançados, jogos que param o trânsito, jogos que são aquelas, caraca, olha esse jogo que lançou esse ano, que mudou o paradigma do negócio. É, o próprio anos atrás lançava um BF, meu Deus, né? Uou, Battlefield! 50 e meio por dia, qual máquina vai rodar BF no Uta, no médio, no médio. Cara, Battlefield 3, velho, vocês não têm noção, velho. Enjoável de responder mesmo. Battlefield 3. O Battlefield 4 teve um pouco de repercussão também, não foi tanto. Mas esse agora... Mas esse último Battlefield, não sei se também daqui a pouco, por a gente ter banido o Battlefield do canal... Mas eu não vejo ninguém nos jogando, cara. Eu não vejo ninguém jogando. Ninguém falando. Ninguém me manda e-mail, pessoal, vem 50 e-mails pedindo pra jogar Minecraft, League of Legends, Fortnite, e não vem nenhum, cara. Eu devo ter respondido nesse último, nesse meio ano aí, nesse último meio ano, cara, eu não lembro ter respondido nenhum e-mail, cara, de Battlefield. Eu acho que eu respondi um ou dois foi muito. Não devo ter respondido nenhum e-mail de Battlefield, cara. Mas daí tava, tipo, vários jogos e que também o BF não era só... Antigamente não, eu quero jogar BF3, quero jogar BF, quero jogar BF. E agora não. Quero ter uma máquina pra jogar BF, 32 players, sei lá. Tá faltando os jogos mesmo, vamos esperar que 2020 seja melhor. Esse ano, ao meu ver, assim, a visão de velho palha novamente, talvez eu esteja errado, me deixem aqui nos comentários o que vocês acham, mas esse ano, pra mim, foi um dos piores anos de lançamento de jogos. Pra mim, pra mim, assim. Eu joguei... Eu ainda tô jogando Diablo, eu ainda tô jogando StarCraft, eu ainda tô jogando Overwatch, eu ainda tô jogando exatamente os mesmos jogos que eu tava jogando há alguns anos atrás. E volta e meia aparece um jogo que você joga 5, 6 horas lá, 5, 6 horas ali. Isso é um CODzinho legal, né? Não, o COD, sim. Mas o COD, acho que é muito recente agora, no final do ano, né? Muito recente pro final do ano. Vai pegar bastante, eu acho, no ano que vem ainda. Vai, o COD vai ter muita gente comprando PC pra jogar no que vem ainda. O COD, pra mim, foi um dos melhores lançamentos do ano. Red Dead Redemption, pra mim, foi um dos melhores lançamentos, mas a questão da má otimização é uma parada que menina. O pessoal fica tudo com o pé atrás de comprar o jogo e propriamente hardware pro jogo. E aí fica complicado, eu como loja, ficar fazendo teste só com 2060, 2070, 2080 e 2080 TI pra galera jogar. Eu quero fazer com configurações mais simples também. Que é onde tá a venda, né? Que é onde tem muito dinheiro ali. O barro de venda, exatamente. E aí tu faz, olha, vamos ter que jogar com 2080 TI. Aí tu bota 2080 TI, tem que jogar no médio, algumas coisas no high. Será que o jogo é tão pesado assim ou ele é mal otimizado? Ele é mal otimizado. Mas da minha parte em relação a jogos foi isso aí. Pra mim, ao meu ver, foi um ano muito bom, onde a gente teve que nos adaptar de diversas coisas novas, assim por dizer. Seja com patrocinadores, seja depois que a gente fez os nossos cenários aqui, seja as mudanças nas políticas do YouTube, seja um monte de coisa. Um monte de coisa mudou. Um monte de coisa mudou que a gente teve que se profissionalizar mais, aprender isso, aprender aquilo, mudamos edição, mudamos um monte de coisa. Ano que vem vai mudar um monte de coisa também. Agora tem uma lista de compras de coisa pra comprar no final do ano, microfone pra fazer live stream, placas de captura pra botar na tua casa, vou botar na minha. Microfone pra live stream, webcam pra live stream, tem uma cacetada de coisa. E tudo isso a gente vai comprar com grana aqui do próprio YouTube. Então já ficou agradecimento pra galera que olha nossos vídeos aí, que vira membro do canal, também é importante. O dos membros vai ter um outro vídeo pra membros. Vai ter um vlog específico pra membros. Vai ter um vlog específico pra membros. Mas eu acho que pra isso, pra mais pra esse vlogzinho esse mesmo, cara, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2020 seja melhor pra todo mundo, vai ser. 2020 promete, vai ser louco. Vai ser doido 2020. É, cara, eu acho que ano que vem tem uma expectativa muito boa em relação a negócios, em relação a jogos, com os lançamentos dos novos consoles, vai dar uma aquecida também no mercado de PC Gamer. Ano que vem com certeza vai ser um jogo, um jogo, vai ser um ano onde os jogos vão ter um foco, ao meu ver, muito maior. Eu acho que esse ano teve muito hardware sendo lançado, teve muita placa de vídeo sendo lançado, teve muito processador sendo lançado, teve muita coisa sendo lançado esse ano e não teve os jogos pra acompanhar aquilo. Eu vi até um cara comentando assim, pô, esse ano muita gente falando sobre tecnologia x, y, mas física ninguém tá falando nada, gráficos ninguém tá falando nada, é só vocês olharem, tipo, sei lá, tem muito jogo aí, cara, que ao meu ver são péssimos, tipo, sei lá, o control. Graficamente o jogo é uma bosta, tá ligado? Tipo, ah, mas ele tem ray tracing. Ao meu ver, ao meu ver, sei lá, eu notei um downgrade gráfico nos, praticamente todos os jogos Stripe Away que eu olhei aí, cara, quase todos eles, eu vi downgrade gráfico. Daí tem placas mais fortes, processadores mais fortes, coisas mais fortes, e a qualidade dos jogos tá piorando, cara, tá consolizando a parada, tá ligado? Mas ano que vem, com certeza, isso vai mudar, cara, vai trazer um gás, eu acho que pra gente fazer mais testes, ano que vem eu acho que a gente vai ter que focar em bem mais testes do que a gente fez esse ano, esse ano foi fraco, entre aspas, apesar de ter muito hardware, é fraco de testes, porque o cara vai fazer teste com o quê? Liga o Fledges de novo? É o que tem que acontecer o GTA, o cara podia botar qualquer compreensão GTA, dava view e todo mundo pra olhar, tá ligado? Tipo, não vai fazer teste num jogo que vai dar 2, 3 mil vídeos que a gente não tem bom pra fazer, entendeu? Então é complicado, é tudo coisa a ver, quer agradecer também a todos os nossos clientes aí de 2019, que muitos deles já são clientes de anos e anos e continuam sendo. Caraca, tem uma galera aí, tem uma boa porcentagem das nossas vendas que são de pessoas que já são clientes da empresa, uns 30, 40% das vendas são pessoas que já compram. Muito obrigado mesmo a todos vocês clientes dedicados, sempre acompanhando, assistindo o nosso trabalho, vocês, o nosso público também, tem sempre assistido no YouTube, por mais que tu não compra aqui, mas tu tá olhando, ajudando, dando uma view aqui, compartilhando. Essa confiança vai ser fortalecida cada vez mais, né? Exatamente, passamos o ano muito bem, cara, com raríssimas reclamações, poucos problemas, problemas que todo mundo tem, mas todos foram resolvidos, não ficou nada pendente, então é isso que importa, prestar um suporte e atendimento que em 2020 vai ser melhor ainda do que foi até hoje, com as coisas que a gente fez de qualidade, ISOs e coisas, então nós vamos ter muitos mais requisitos a cumprir e a entregar um melhor serviço pra vocês aí de casa. Exatamente, garantia na caixa, volta ano que vem. Spoiler. Ou não, né? Spoiler já. Ou não. Então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, fiquem bem, Feliz Natal, próximo ano novo, se divirtam aí, bebam com moderação, né? Jogue com moderação também. Jogue com moderação, beba com moderação, se divirta com moderação, não vai fazer uma loucura final de ano. Menos comer, comer não precisa ter moderação, a minha meta final de ano é rachar o cor das costas comendo, essa é a moral. Vão estar com quantos quilos em janeiro? Eu vou, a minha meta é voltar em janeiro porque eu vou tentar bater 110. 110. Vou tentar bater 110, tô com 102. Tá bom, 1 quilo por dia quase? Meio quilo por dia, dá, claro que dá. Acho que ela só sempre tá, né? Jonathan, minha meta é essa pessoal, eu não vou decepcionar vocês, janeiro, dia 6 de janeiro, eu vou pesar aqui ao vivo pra vocês aqui, fazer live stream pesando, 110 quilos, André. Então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu!